Não, vou tentar com essa. Está gravando? Vamos, vamos, vamos. Vai. Olha, eu não consigo chutar. Duas tentativas e uma queda. O Lelê, está tudo bem? O que aconteceu, Lelê? Está vendo? A velha vai ficar descadeirada. Fala, meus alunos. Tudo bem com vocês? Ah, galera, eu também não sei. Hoje eu estou aqui com a... Mais um vídeo com a minha mãe. Lelê voltou em 2021 para gravar com a gente, né, Lelê? Ainda bem. A galera estava com saudade. Quem aí gosta da Lelê já deixa muito like nesse vídeo, né, Lelê? É, deixa like, hein, gente? E se não gostar de você? Também deixa like. É isso, gente. Então deixa muito like no vídeo. E hoje teremos um desafio para você, Lelê. Pronto, vai, começa. Vamos. O nosso produtor, Fabão, trouxe um vídeo especial que vocês vão ver agora, gente. Dona Lelê, maravilhosa, minha data incrível. Você sabe que eu gosto da melhor idade, né, Dona Lelê? O paizinho está aqui para você, tá? Tem um desafio. Você tem 10 tentativas para acertar o travessão. Quero ver se você faz. Eu quero te conhecer também. Ai, estou ferrada. Ai, meu Deus. Você está feliz ou está ferrada? Não, eu estou ferrada porque eu não vou conseguir. Só que tem uma coisa, né? Qual que é o castigo, Fabão? Torta na cara. Ah, não vou levar. Mas é uma só, né? Depende. Vamos ver, né, galera? Se ela merece uma torta só ou muitas tortas. Vamos tentar, então? Não vou tentar nenhum. 10 tentativas para a Lelê. E aí, já comenta aí se você acha que a Lelê vai acertar ou não. Vou tentar, hein, gente. Vai tentar? Vai conseguir? Vou, vai. Não sei. Vai se dedicar para fazer acontecer? Vou, vou. Não vou querer torta na cara. É isso aí. Tem que motivar a galerinha que está lá te assistindo, Lelê. Se você falar assim, não vou conseguir já de cara, você desmotiva todo mundo que está vendo. Não, não. Vou tentar, vou tentar. Então é isso, gente. Vamos lá para o desafio da Lelê agora. Olha, eu acho que a Lelê não vai conseguir. É mesmo, é? Só acha, só. Vamos ver, Lelê. Pode começar. Não, vou tentar com essa. Está gravando? Vamos, 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 vamos. Vai. Aí, olha, não consigo chutar. Gente, posso falar palavrão? Não. Duas tentativas e uma queda. Não vai dar não. Ô, Lelê, está tudo bem, hein? O que aconteceu, Lelê? Eu. Está vendo? A velha vai ficar descadeirada. Lelê, tenta essa, ó. Essa daqui está murchinha. Está mais fácil para você. Terceira bola. Vamos lá. Está levantando, ó. Não vai dar certo isso, viu, gente? É verdade. Lelê, pega o chuteiro com força e pega embaixo da bola. Nem que seja de dedão. Sem levantar esse pé. Você faz assim, ó. Como está doendo essa chuteira. Gente, deixa eu explicar. A Lelê, ela calça 34. Aí eu peguei a chuteira 34. Não. Calça 35. E aí eu peguei a chuteira 34. E aí o pé... Está doendo porque está apertada. Olha, não consigo chutar alto. Ficou. Puxa, agora vou levantar, pode? Eu vou pegar a bola, chutar no alto e chutar. O quê? Como? Chutar no alto e chutar? É, jogar no alto e chutar. Pode ser? Pode. Pode ser, Fábão? Pode ser? Pode. Então tá, né? Chuta no alto e chuta. Deixar porque o Fábão deixou. Porque eu me ia deixar não. Não, vou jogar e vou chutar. Ó. Não! Não é assim! Três para trás, perde o taco. Gente, como eu sou desengonçada, né? Eu vou treinar. Nossa! Quase, gente! Sete, falta três. Eu não ia levar, né, tortada, só se tivesse aquela. Vai, Lelê! Vai, Lelê! Vai, Lelê! Vai, Lelê! Será que a bola mais leve é melhor? Não sei. Tô, é... Cima da linha. Faltam quatro, né? Não, faltam duas. Ah! Faltam três, não é? Vai, faltam três. Ah, essas não foi no gol. Vai, vamos contar só as que foi no gol, pelo menos? Vamos ficar aqui o dia inteiro. Ele não quer me dar moleza, ó. Foi só uma pro gol até agora. Vai, falta quatro. Faltam quatro. Ó, que chutão dela, gente! Não acredito. Faltam três. É a bola que eu fiz, Lelê. É. Vai dar sorte. Vai dar sorte. Ai, essa bola é duas. Faltam duas. Meu Deus, faltou uma só agora. Não, essa não foi no gol. Faltam duas. Força aí, gente. Eu não quebro torta na cara, ó. É completamente aleatório pra onde isso vai. Dois mil anos depois. Faltam uma. Vai, Lelê, agora você tem que acertar. Vai, Lelê, você tem que acertar a bola, gente. É? Ah, por que agora? Ah, gente, tão perto. Ai, não acredito que eu não consegui. E agora? Foi errada, né? Eu tô cansada, ainda vou levar a torta na cara. Você tá com raiva do Carta Louca? Tô. Você ainda gosta do Carta Louca? Coitada, ele não sabia, né? Que eu não sei de nada, né? Que eu não sei de nada. Sei de nada, né, gente? Ele não sabia que você não sabe de nada. De nada, é. Toma. Presentinho, porque eu sou uma filha boazinha. O Fabão também. Ai, meu Deus, vai. Vamos lá, gente. Melhor parte do vídeo. Só um pouquinho. Melhor parte. Ainda bem que meu nariz é pequeno. Eu boto o nariz. Olha, que delícia, Belém. Pode tocar o nariz, nega? Não. Por que não? Por que não? Deixa entrar no seu nariz. Ah, não. É horrível. Não, deixa eu tocar o nariz. Como é que eu vou dar a torta na torta? Só o nariz, né? Vou enfiar um papel, então. Pera aí. Eu não acredito. Pera aí. Pera aí, hein? O que você vai fazer? É pra não entrar no nariz. É horrível. Pera aí, viu? Pronto. Parece que você quer estar sangrando, velho. Olha aí. Pronto. Mãe, é sério. É sério, vai, joga. Vamos lá, amor. Pronto, vai. Deixa o lado. Um, dois, e... Tá vendo que não entrou? Deixa eu ver. Põe aí. Isso é demais. Isso é judiar, né, gente? Pera, para. Dá tchau pra galera e encerra o vídeo. Tchau, gente. Deixa muitos likes aí, hein? Assiste o vídeo inteiro e deixa like, ó. É isso, tadinha. Mas o próximo vídeo pode ser que eu que leve a torta. Aguardem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.